Olá, pessoal, boa noite. Mais uma live aqui na página do Donato, na página do Zaratini e também na página da Luna, né? Você também está transmitindo, Luna, que a Luna é nossa convidada de hoje. A Luna já foi do DC da USP, da UNE, coordena um cursinho popular e é a Usa Soares, está aí na batalha no movimento de juventude, sempre aí na defesa da democracia, contra todos os desmandos, desde o Temer, do Bolsonaro, enfim, na luta aí para a gente ter uma educação pública de qualidade. E é uma luta que não é só no discurso, é na prática, né? No dia a dia. E a gente vai falar hoje da história do Enem, né? Mas antes de a gente passar a palavra para a Luna, a gente também está sempre aqui com o Zaratini, que o Zaratini vai dar o boletim de Brasília, né? O que que rolou hoje, tem a história de adiamento da eleição. Fala aí, Zaratini, do que está rolando em Brasília, para a gente começar a aquecer nossa live aqui, o pessoal começar entrando. E antes do Zaratini falar, vamos pedir, como sempre, para curtir, compartilhar, comentar, né? A gente já tem aqui algumas pessoas que sempre estão aqui com a gente, o Nelson, o Beto Vollmer, a Cida Pérez, o Garcia, o Irakitã, enfim, já com comentários aqui, e já temos quase 100 pessoas na sala. Então, vamos lá, Zaratini, dar o pontapé inicial nessa live. Boa tarde aí a todos e a todas, né? Cumprimentar o Donato, a Luna, muito bem-vinda aqui na nossa live, dizer aí que nós estamos trabalhando aqui, Donato, para ver se conseguimos resolver esse assunto do Enem, né? Nós temos aí os projetos tramitando na Câmara, a favor do adiamento, e o Senado está votando agora um projeto que trata disso. Então, provavelmente vai ser aprovado, acredito eu que vai ser aprovado. Mas o Bolsonaro, aliás, o ministro, já mandou o recado aí que não está de acordo, que vai fazer consulta pela internet, uma confusão lá, aquela confusão normal deles, né? Então, esse assunto aí é um assunto que a Luna vai falar e vai explicar aqui por que é que a gente quer o adiamento do Enem. Além disso, a gente está com outro projeto aí que vai entrar na pauta de amanhã, que é o projeto que trata da regularização fundiária. O que é a regularização fundiária? É a regularização de imensas áreas que estão no interior do país, que estão ainda até hoje, sem que as pessoas tenham título de posse, ou título de propriedade ou de posse. Algumas dessas áreas são de pequenos agricultores, são trabalhadores agrícolas que estão lá há muito tempo. E outras são de grileiros, né? Então, o nosso projeto, do jeito que veio do governo, veio como medida provisória, o objetivo dele era a autodeclaração. Então, aquele camarada que está na terra, ele autodeclara qual é a área dele, certo? E ele, até o limite, eles queriam 15 módulos fiscais. É uma enormidade de terra isso, principalmente na Amazônia. E aí, o relator diminuiu para seis, e eles queriam que fosse até agora, quer dizer, que todo mundo que ocupou essas terras até agora poderia regulamentar. O relator reduziu para 2008, há 12 anos atrás. Então, houve uma melhora do projeto, mas continua tendo muitos outros problemas aí. E é isso que nós vamos amanhã debater um projeto que é muito importante, porque abrange milhares de pessoas em todo o país, certo? Principalmente o pessoal que trabalha no campo, né? E que já diminuiu essa possibilidade dos grileiros tomarem conta dessa área, mas ainda não resolveu. Então, a bancada do PT ainda não está favorável a esse projeto, né? Do jeito que ele está, nós vamos votar contra, né? Porque, de fato, ainda tem muita coisa para ser melhorada ou corrigida, né? Então, estamos nessa batalha. E estamos preocupados aqui, Donato, porque a gente está vendo a situação em São Paulo, né? Principalmente, ela continua aumentando o número de pessoas infectadas. O governo não nomeia um ministro da saúde. O ministro da saúde agora é um general, general que pode até ser bom, entendedor de logística, mas não entende nada de saúde, né? Então, o que que o Bolsonaro quer dele? Que ele assine autorização para usar cloroquina, entende? Já no início dos tratamentos. É uma coisa bem duvidosa. Aliás, a maioria dos estudos dizem que não se deve usar, porque tem muita contraindicação, né? Tem muito efeito colateral. Então, o que que acontece? Nós estamos... Nós não, o mundo inteiro está assombrado com o que está acontecendo no Brasil. Os países vizinhos da América Latina estão fechando fronteira. O Paraguai tem uma cidadezinha que chama Ponta Porã, que é na divisa, é Ponta Porã do lado brasileiro. Do lado Paraguai chama Porto Juan Cabageiro. É uma cidade que não tem. A divisa, ela é seca, né? Então, você atravessou a rua, você está no Paraguai. O que que eles estão fazendo? Cavando uma vala. Uma vala para que os carros não possam passar para o outro lado. É incrível, né? Então, o Paraguai está realmente fechando a fronteira com o Brasil por conta do que está acontecendo. E Letícia, Letícia é uma cidade na Colômbia, né? Que é divisa com o Brasil. Então, Letícia também fechou a fronteira, não entra brasileiro, porque a contaminação nesses países da América Latina está vindo do Brasil. Então, aqui nós estamos agora, a cidade de São Paulo e a grande São Paulo, hoje a gente ficou sabendo, estamos aí com esse novo plano do prefeito Bruno Covas e do governador Dória, que não tem coragem de fazer o lockdown, né? São Luís fez, Fortaleza fez, né? Belém fez, Recife fez, né? E estão com isso diminuindo, né? Tentando de, tratando de diminuir a contaminação. Aqui vai ter um feriado, começa amanhã, né, Donato? Vai amanhã até segunda-feira, né? Depois eu quero ler uma piadinha que eu recebi aqui, eu vou achar aqui, né? E essa situação que nós estamos vivendo aqui em São Paulo. Olha aqui, a piadinha é assim, Donato, para quem está com noção do tempo perturbada, aqui vai uma ajuda. Hoje é o dia 19 de maio, amanhã é 11 de junho, quinta-feira é 20 de novembro, 11 de junho é o feriado, depois 20 de novembro é o dia da consciência negra e segunda-feira é 9 de julho, feriado 19 de julho. Então, nós estamos completamente fora de rumo aqui e eu quero dizer, Donato, eu não estou acreditando que esses feriados aí vão evitar que as pessoas saiam à rua, né? Quer dizer, o governo não tem coragem de enfrentar o problema e a contaminação continua aí a todo vapor. Legal, Zaratini. Luna, vamos entrar no nosso assunto aqui. Por que que vocês estão com o movimento para adiar o Enem? Explica para a gente as razões, enfim, a situação toda do Enem, a importância do Enem, se você puder dar um apanhado para a gente, seria muito importante. Tá, primeiro eu queria agradecer muito, Donato, pelo convite, agradecer também o Zaratini por estar aqui nessa live com a gente, da gente poder conversar. Acho que o momento político é muito grave mesmo e acho que a gente vivia um cenário de guerra, uma guerra invisível contra um vírus. Hoje eu estava até vendo os dados, a gente já chegou em mais de 17 mil mortes, né? No Brasil e em São Paulo registramos 325 vítimas em 24 horas. Então, é muito sério o que a gente está vivendo e essa ausência do governo. E acho que ela se reflete em todas as áreas e na educação também é muito, é muito forte isso, né? Então, há um ano atrás já o ministro Ventralbi declarou guerra as universidades, cortando os investimentos, cortando as bolsas. Então, esse governo nunca foi, nunca teve feição, nunca teve um olhar para a educação e desde sempre o Ventralbi tem falado sobre o Enem e tem tentado acabar com o Enem. Então, a gente precisa lembrar que não é só essa questão agora, de agora sobre o Enem, né? Eles já pegaram, já tentaram, por exemplo, mudar as provas, não tinha a impressão das provas, queriam mudar quem organizava as provas, trocaram o presidente do Inep, que é o órgão que organiza o Enem e o Enem, ele tem uma importância muito grande, né? O Enem é um instrumento aí de entrada nas universidades, entrada no ensino superior, um instrumento de democratização, enfim, está relacionado aí com o ProUni, com o Fies, está relacionado com as universidades públicas, é um sistema nacional, hoje a gente tem 4 milhões de inscritos, é uma prova muito grande e eles, de qualquer forma, lançaram, né? O MEC lançou uma propaganda que eu não sei se todo mundo viu, mas que era de estudantes de classe média, classe média alta, dizendo que o Brasil não podia parar e que você poderia e deveria estudar como podia. Então, é mais uma afronta, eu acho, principalmente para as pessoas que estão aí numa situação mais pobre, né? No Brasil, que não tem condições de se manter em casa, não tem alimentos, não tem produto de higiene, não tem material de limpeza, não tem acesso aos leitos, não tem acesso ao tratamento, as pessoas estão morrendo e não tem essas condições, não tem acesso à internet, não tem acesso à sala de aula. A gente também tem registro aqui do estado de São Paulo que dos 3,5 milhões de estudantes da rede estadual, quase nem a metade chegou a acessar o aplicativo feito pelo Dória, acessar as aulas, então os estudantes estão realmente prejudicados para fazer uma prova com o Enem, uma prova tão importante, porque não tem as mesmas condições. Então, o Enem, que era esse instrumento de democratização, hoje pode não ser mais esse instrumento e reforçar uma desigualdade, né? Porque tem quem tem acesso à internet, quem tem acesso aos professores, quem está tendo aula online, consegue fazer a prova muito melhor do que quem não está tendo esse acesso. E aí, por último, também colocar que as escolas, principalmente as escolas públicas, eram um ótimo espaço para avisar os estudantes sobre as provas, de organizar e tudo mais, e de avisar quando tinha isenção. Então, muitos estudantes já perderam ali a isenção do Enem, não conseguiram se matricular. Então, é tudo muito sério. O adiamento do Enem é algo muito importante para esses estudantes, para que os estudantes tenham condições mais iguais de prestar a prova, porque hoje está privilegiando, sim, quem são as classes médias, classes médias altas. Então, o adiamento do Enem é importante nesse sentido, e aí a bagunça que eles estão fazendo nessa questão da consulta. Eu queria só explicar esse ponto da consulta, porque é algo muito absurdo. Eles querem, o ministro Ventralbi, né, falou por meio do seu Twitter, né, entrevistas, que iriam fazer uma consulta em junho aos estudantes inscritos, e a pergunta da consulta é, você é a favor do adiamento do exame por 30 dias ou a suspensão da prova até o fim da pandemia? Então, é uma pergunta que ela já vai dar uma resposta, né, porque os estudantes, e quer dizer, eu queria até perguntar para vocês, ninguém sabe, alguém sabe quando vai acabar essa pandemia, como ela vai ser? Então, é algo bem, é, bem absurdo. O Uweentralbi nunca quis falar com as entidades, com a UNE, com as entidades estudantis, nunca chamou para conversar, inclusive ele, ele destrata e ele ataca essas entidades, então é tudo muito complexo, muito sério. Por isso que o adiamento do Enem, é algo importante para os estudantes, principalmente das classes mais baixas. Legal, Luna. Aqui tem duas opiniões divergentes, eu quero colocar aqui o Marcelo Martins. Na minha opinião, não deve ser adiado, pois os candidatos têm sempre que estar preparados e a data já era sabida. E a gente tem aqui, mais para baixo, deixa eu ver aqui, tem um outro, o Macir Magalhães, Enem para este ano já era, não tem como, muitos não conseguirão estudar sem aulas e conteúdos. Será uma disputa desleal para os menos favorecidos. Então, essa é a opinião de vocês, né? Comenta um pouco esses dois argumentos divergentes aí. Posso ir? Claro, claro. Achei muito bom, assim, e é ótimo que o Donato esteja lendo, porque significa que a nossa live não é só a gente falando, a gente também ouvindo e comentando sobre isso, eu acho que isso é fenomenal. Enfim, acho que a data era sabida, claro, mas a gente está vivendo um cenário de crise, né? Crise sanitária, crise econômica, crise política, e é nessa exceção que a gente pede o adiamento do Enem. A gente não está pedindo por qualquer outro motivo, porque os estudantes precisam estudar mais um pouco. É porque eles não estão tendo aula, não estão tendo preparação. Se fosse uma situação normal, ninguém estaria pedindo o adiamento do Enem. Inclusive, nós defendemos o Enem, e nós queremos que o Enem exista, só que ele precisa existir quando tem condições. E outros países já também pediram adiamento, então acho que não é uma situação qualquer. Muitos estudantes têm se posicionado, a gente tem feito movimentações virtuais pedindo esse adiamento. São muitas histórias, a situação é realmente muito difícil, e é isso, assim. Também tem uma outra questão, como que a gente vai fazer o Enem se a gente não sabe, se nem a gente vai conseguir sair de quarentena ou não. Então, é algo a se pensar, é algo que deveria realmente o Ministério da Educação olhar com melhores olhos, assim. Então, para mim, não faz sentido o Enem permanecer nessa data e no calendário previsto, se a gente está vivendo uma exceção, né? Que é a pandemia global, não só o Brasil, mas o mundo, aí com uma quantidade terrível, infeliz de mortes e de pessoas contaminadas. Então, na minha opinião, um pouco disso. Aratini, como é que está lá em Brasília essa conversa? Você já deu um primeiro toque, mas eu percebi que o Rodrigo Maia está fazendo gestões também, vocês estão pressionando bastante lá no Congresso, como é que está esse debate? Não, nós fomos para cima do Rodrigo Maia, né? Por conta disso, e ele acabou tomando o lado, né? Junto com a gente nisso, ele teve aí com o Bolsonaro, falou, avisou o Bolsonaro, olha, se você não adiar, nós vamos votar lá na Câmara e depois no Senado o adiamento. Vai ser adiado porque a maioria dos partidos querem, estão do lado dos estudantes, porque aí, Donato, olha, eu estava lendo outro dia sobre o sistema que o governo do Estado montou de aulas pela internet, né? Você pode falar, bom, mas o pessoal pode estudar pela internet, mas não é tão simples assim. Primeiro, a pessoa tem que ter uma rede boa, né? Tem que ter um acesso bom à internet. Segundo, tem que ter um computador, né? É muito difícil, às vezes, você estudar com um celular. E depois, terceiro, tem que ter um ambiente para você estudar. Então, a maior parte dos alunos vivem em casas apertadas, pequenas, e se tiver de quarentena, está todo mundo dentro de casa, aquela bagunça, né? Que a gente sabe como é que é. Que nem história de home office. Home office é ótimo, se o cara for solteiro, se ele for casado, só não tiver filho. Agora, quando começa a ter um filho, dois filhos, três filhos, é difícil fazer home office, né? Então, eu acho que essa questão, as aulas, a escola, ela tem um papel enorme, né? Não é à toa do que a gente vive há centenas de anos com um modelo de escola, que é o que funciona, né? É o que funciona. Então, tem muita modernidade que ajuda, que facilita, mas a gente ainda não pode prescindir de aulas presenciais, do encontro dos alunos, da possibilidade de estudar junto, né? Porque um ajuda o outro, um sabe uma coisa, outro sabe outra, e um ajuda o outro a estudar. Tudo isso faz parte do aprendizado, né? O aprendizado não é o cara ler uma matéria ou ouvir uma aula simplesmente, né? É muito mais complexo que isso. Então, eu acho que é muito, tem muita base essa questão da gente votar favorável ao adiamento do Enem, né? Porque, e também a gente sabe, as pessoas não se consideram preparadas. Tem cara que estuda até a madrugada do dia do exame, né? O cara fala, não, eu vou estudar mais um pouco, aquele assunto que eu não sei. Então, ninguém nunca se sente preparado e vai até o fim tentando estudar para tentar ser aprovado e entrar na faculdade, né? Mas eu acho que vamos aprovar aqui na Câmara. O Senado, como eu falei, já está votando hoje. Eu acho que se o Senado vota hoje, a Câmara tem que votar rapidamente o projeto que já veio do Senado e ponto final. E vamos para frente, né? Viu, Luna, tem aqui a Natália Almeida. Ela pergunta, existe alguma medida legal, judicial, que pode ser usada? Quero que você responda a isso e também aproveita para falar um pouco do trabalho de vocês aqui. Vocês implementaram um cursinho popular aqui na Vila Preu, no Campo Limpo, justamente para preparar jovens da periferia para o Enem. Então, conta um pouco desse trabalho também, tá legal? Não, existem meios legais, acho que aqui já tem uma batalha grande na Câmara, no Senado, mas também parece que a Defensoria Pública da União também apresentou um recurso para que o MEC reveja a sua decisão. E eu acho que, querendo ou não, a agitação dos estudantes, mesmo aqui nas redes e, enfim, a pressão dos partidos, da oposição do governo, vai fazer esse governo recuar, assim, porque é simplesmente absurdo manter uma decisão como essa num momento de pandemia que a gente vive. Sobre o cursinho, eu acho que é uma experiência muito legal que eu queria contar. Eu sou uma das coordenadoras da rede de cursinhos populares Elza Soares. Como o Donato comentou, a gente tem uma unidade na Vila Preu e a gente também tem uma unidade no Rio Pequeno, atualmente. É muito interessante porque a gente organiza não só um projeto pedagógico, mas um projeto político, cultural. Então, a gente tem as aulas de preparação para o vestibular, para a universidade, mas também a gente tem sarau, a gente tem cine-debate, a gente tem aulas de teatro, a gente tem muitas discussões, atividades. Isso faz com que os alunos, e que a gente busca que os alunos não tenham apenas o conteúdo do vestibular, mas tenham esse pensamento crítico tão necessário num momento político que a gente vive. Então, debates como o feminismo, questão racial, as questões e direitos da população LGBTQIA+, isso tudo é muito debatido com os alunos, é construído com os alunos, e dizer que, enfim, esses alunos, esses estudantes, têm muito o que dizer. Então, é muito interessante esse trabalho que a gente faz. A gente já teve aí algumas vitórias, entradas na universidade, e eu acredito que a educação é um meio de transformar o mundo, de transformar as pessoas, das pessoas se entenderem quanto sujeitos, transformadores. Então, quem quiser se somar, conhecer a rede de cursinhos também é super bem-vindo. Acho que todos os estudantes deveriam ter acesso, deveriam ter direito a estar num cursinho. Nem todos os estudantes têm dinheiro para pagar um cursinho, têm dinheiro para ter aulas particulares, e um cursinho popular que não cobra nada, é fundamental para esses estudantes terem acesso. O Donato também pode lembrar bem que ano passado teve uma luta na Câmara dos Vereadores, e que o Donato foi muito, muito parceiro da frente de cursinhos populares, onde a gente organizou uma luta pelo passe livre dos estudantes para cursinho popular. E aí a gente ganhou, venceu isso na Câmara, com muita luta, atos, atividades, e o Bruno Covas, o então prefeito, vetou essa lei. E a gente achava que esse projeto de lei era importante, porque o grande número de estudantes que saem, o grande motivo da evasão dos estudantes no cursinho popular é a questão do transporte, é o pagamento da passagem. Então, vários estudantes desistem de um sonho de entrar na universidade, então, para a gente, a luta não é só a luta pela educação, ali a gente dando aula, a gente ajudando os estudantes, mas a gente conseguindo pensar a cidade como um todo, então os cursinhos populares, a frente de cursinhos populares, é uma frente de lutas também, de melhoria e de buscas. E o Donato estava lá com a gente, né, Donato? Toda luta ali na Câmara é muito difícil, mas o Donato sempre ajudando, sempre combatente, ativo, então também te agradecer, Donato, por toda a ajuda de sempre que você dá aos estudantes. Não, e o projeto que batalhou muito pelo projeto, para ser justo, foi o Reis, né, que foi um projeto virado para o Reis, com o nosso apoio, claro, mas ele levou à frente a batalha junto com vocês aí. E, infelizmente, o prefeito vetou. E tem mais um assunto aqui, daí vamos falar um pouco de prefeitura também, o Beto Vollmer, ele fala o seguinte, tem um grande número de estudantes das escolas de periferia que estão sem alimentação, pois o que era servido nas escolas não estão sendo mais fornecidas. Isso a gente tem batido todo dia na Câmara, nós convocamos o secretário de Educação na Comissão de Finanças, que eu sou presidente, para vários temas do MOVA, para corte no TAG, não pagaram os professores do MOVA, mas a gente também tinha isso na pauta. A gente tem quase um milhão de alunos na rede municipal, e eles tinham a sua merenda escolar dentro da escola, todos eles. Eles voltaram para casa, e a prefeitura o que fez? Não, falou que instituiu um cartão alimentação de R$ 55,00 para que os alunos pudessem se alimentar, as famílias pudessem comprar. E o que eles fizeram? O cartão só foi distribuído para as famílias que estão no Bolsa Família, que isso dá cerca de R$ 290,00 mil famílias. E fizeram um processo tão mal feito que R$ 40,00, R$ 50,00 mil cartões não foram entregues pelo correio. Porque, bom, é dentro da favela, às vezes não está correto a viela, o número, então, enfim, burocratizaram, fizeram um processo, contrataram uma empresa para fazer os cartões, né? Eu perguntei para ele, mas por que já que era só para o Bolsa Família, por que não usou o cartão do Bolsa Família? Aí veio com uma desculpa que a Caixa Econômica ia demorar, enfim, contrataram uma empresa só para distribuir os cartões e só estão distribuindo para nenhum terço da rede. Só que, hoje, com a crise, a família que tinha renda e, portanto, não estava cadastrada no Bolsa Família, não está no Cade Único, era um ambulante, era uma doméstica, era uma cabeleireira, era um taxista, eu recebi um vídeo, Zaratini, lá do Paulo, da Chame Taxi, um taxista que transformou o táxi dele em carro do ovo, pois um alto-falante estava vendendo o ovo, porque essas... Esse povo todo que tinha renda ficou sem renda, da noite para o dia. E a criança... Eles foram vetados aí pelo Bolsonaro, hein? Vetado, né? E o Uber também. Mas aí, o que acontece? A prefeitura tem o dinheiro da merenda, porque ela comprava a merenda, parou de comprar, e só deu o vale-alimentação para menos de um terço da renda, da rede. E as crianças estão sem alimentação. Muitas famílias não têm condição de dar alimentação. E esse é um dos grandes problemas que o isolamento social não está tendo o nível que precisa ter, porque as famílias sem renda precisam sair para ir atrás de renda. O renda básica e emergencial do governo, o Bolsonaro maltratando o povo como está maltratando, né? Demorando para pagar e não atinge todo mundo. Nós propusemos na Câmara Municipal que tivesse um bolsa... Uma renda emergencial municipal e apontamos de onde ia sair o dinheiro. Tem dinheiro para isso. não quiseram. Propusemos um programa massivo de distribuição de cestas básicas. Não fizeram. Fazem tudo coisas tímidas que não resolvem o problema só para dizer que estão fazendo alguma coisa. E aí as pessoas não conseguem ficar em casa, porque elas têm que batalhar, né? Você tem que sobreviver. Fala, Zara. Boana, também desse assunto, o Beto, o Beto Wohmer, que você respondeu a pergunta dele, tinha feito uma pergunta antes. Zaratini, aproveito para perguntar o que está se fazendo referente às refeições dos alunos, principalmente na periferia. Olha, a gente aprovou lá em Brasília que as prefeituras podem gastar a parte que o governo federal repassa para as prefeituras para alimentação dos alunos, podem gastar mesmo não tendo as aulas. Agora, você vê, viu, Donato, eu tenho falado isso muito, eu mandei até para você um artigo que saiu hoje no jornal, Valor, que em algumas cidades está se comprando a produção agrícola dos pequenos agricultores. São José do Rio Preto, o que está acontecendo lá? A prefeitura está comprando a produção agrícola com o dinheiro da alimentação dos alunos às perendeiras. Oi? Deu um problema na sua conexão aí. Estamos no ar, não? Voltou, voltou. Então, as merendeiras estão, elas vão para a escola e elas montam sacolinhas de produtos agrícolas, frutas, verduras, e as mães e os pais passam na escola para retirar, cada um retira uma sacola de alimentos, naturais, alimentos de qualidade que são distribuídos, feitos pelos pequenos agricultores. então, recurso para fazer isso. E sabe o que está acontecendo em Cotia? Estão jogando fora a produção agrícola, estão jogando fora, porque os restaurantes estão fechados, não estão comprando, e aquelas frutas, verduras, são produzidas e acaba jogando fora. Então, é um absurdo com tanta gente passando fome e a gente aqui vendo jogar fora essa comida. Então, nós precisamos imediatamente fazer com que os governos comprem dos agricultores e organizem a distribuição nas escolas para as famílias, para as crianças que estão precisando. Então, acho que isso é uma coisa importante aí, Donato. E as cooperativas agrícolas estão à beira da falência, dizem que não aguentam mais um mês e vão quebrar. Olha só. A Rita de Cássia, ela sugere o seguinte, devia aproveitar as peruas escolares para levar todos os dias as quentinhas para as crianças em suas casas. Assim, aproveitaria o transporte escolar e as crianças não ficariam sem a merenda. Eles também cortaram o TEC, a corte por gratuito, 20% está sendo utilizado em outras atividades da prefeitura. E 80%, o que eles fizeram? Cortaram pela metade, pagam só a metade do que eles recebiam. Isso não paga nem o salário do monitor, nem o do motorista, muito menos a depreciação do carro, enfim, a gente conhece bem essa coisa do TEC. E a gente poderia ter soluções mais inteligentes, mais integradas, que pudessem atender mais gente e garantir renda e emprego aonde é necessário. Tem lugar que a gente não pode ter circulação de pessoas, mas tem locais que são estratégicos e que a gente deveria ser mais engenhoso e atender melhor a população do que está sendo feito pelo Bruno Cobras. O que você acha disso tudo, Luna? Não, é isso que eu ia comentar. Primeiro que a questão da merenda é essencial e a solução que eles deram excluiu dois terços dos estudantes, porque, como você falou, Donato, as pessoas não estavam esperando por isso e do dia para a noite tiraram a renda. Então, várias famílias não estavam cadastradas e precisavam, depois, com o início da pandemia, de auxílio. Então, muita gente ficou de fora, a gente sabe a realidade, muitas pessoas precisam dessa merenda, não tem casa, então, é realmente algo que deveria ter sido organizado. Uma outra coisa absurda que o Covas fez foi obrigar os gestores a continuarem indo nas escolas. e aí, a gente pergunta... Sem ter o que fazer, sem ter o que fazer. Aí a pergunta, mas por que esses gestores estão indo na escola? Não, porque eles têm que defender o patrimônio. Então, assim, a pessoa começa a fazer um outro serviço que não é o dela, original, então, e continuou, teve infecção, né, e foram contaminados vários gestores por Covid-19. Então, assim, a ausência e a ausência da prefeitura, do governo, do poder público e também a má gerência é algo que acaba sendo uma coisa constante aqui na cidade de São Paulo, essa desorganização total. Então, eu queria até comentar isso, que coloca a vida das pessoas em risco e não consegue organizar esses processos. E acho que a merenda é um exemplo muito grande disso tudo, né? Aqui a Ana Serra, viu, só para vocês comentarem, a Ana Serra, lá do nosso patronato, né, do Brasil e detalha, notório improviso e despreparo do prefeito Covas, uma companhia, Ana Serra, notório improviso e despreparo do prefeito Covas, em várias áreas, né? Bom, essa história do bloqueio, depois muda o bloqueio, faz o rodízio, o rodízio desastroso, só piorou a situação, e agora improvisaram essa história do feriado, a gente já comentou aqui ontem, mas foi um improviso completo, né? Tomara que dê certo, as pessoas possam ter algum isolamento social, mas na verdade é sempre uma gambiarra, é um jeitinho de não fazer o que tem que ser feito, né? E isso na educação é a área mais enrolada, com mais conflitos é a área da educação hoje. Na saúde, o secretário até está tocando lá, do jeito dele, fazendo os hospitais de campanha, enfim, a gente até tem procurado apoiar no que ele está no rumo certo, mas o resto do governo é uma confusão, as medidas são muito confusas, e é esse improviso que a gente percebe o tempo todo. É assim que vocês percebem também a gestão Covas, nessa crise, porque na crise é que aparece a essência do gestor, já que eles gostam de ser chamados de gestores, é nessa hora que aparece a essência. Não, com certeza, Donato, nessa hora eu acho que está desnudando o que é a prefeitura, o que é o governo Bolsonaro, e é isso, é um despreparo, então teve a questão dos uniformes, dos 660 mil estudantes da rede que não tiveram uniforme, e é algo que é previsível, não tem que ter improviso, todo ano começam as aulas, então como que não vai ter os uniformes? tem uma em paulistana, tudo isso que você já vem denunciando e fiscalizando muito bem, então é um improviso, um despreparo, e principalmente quem é mais afetado é a população, então tem um aumento de 60% de pessoas em situação de rua, isso é um absurdo, deveria ter tido uma política para organizar tudo isso, e agora na pandemia, quais são os recursos? Acho que o Covas tem tentado aí minimizar, mas eu acho que já existia um despreparo antes, então nem político nem gestor, acaba sendo mais do mesmo e quem acaba se ferrando mais é a população, o povo, a juventude, as mulheres, enfim, então é um recorte importante da gente fazer. E aí, Zara, como é que tem visto o improviso do Covas aí? Não, eu estou, todo mundo aqui assombrado, porque primeiro o país vive um drama, temos um presidente que não está nem aí com o assunto, o país está largado, abandonado, e aqui o Covas e o governador Dória fazendo experiências, parece que eles não param para pensar, para organizar, é uma coisa que a gente vê aí que não tem assim uma base, então ninguém sabe se vai dar certo esse negócio do feriado, o negócio do feriado é uma coisa muito estranha, será que as empresas vão fechar? A Bolsa de Valores diz que não vai suspender o pregão, diz que vai manter, com autorização do Banco Central, então os bancos, não sei se já se manifestaram, Donato, mas até agora há pouco eu ouvi pelo rádio que não tinham ainda uma posição dos bancos, então se os bancos funcionarem normalmente, quantos bancários não vão ter que sair de casa para ir trabalhar no banco e quantas pessoas não vão lá pagar suas contas ou fazer qualquer outra coisa, não adianta nada, então essas coisas tem que estar combinadas, tem que ter um acordo, tem que ter uma decisão, eu não sei se os bancos, se você já tem informação se vai abrir os bancos ou não. Não, não tenho, mas eles mandaram uma carta reclamando para o Dori e para o Covas desses feriados, dizendo que várias operações não tinham como eles mudarem, o sistema é automatizado, enfim, mas é a situação do improviso mesmo, decidiram num dia mandar o projeto na Câmara, no outro dia fizeram um rolo lá para colocar em outro projeto que não tinha nada a ver para votar, então não combinou com ninguém e essas coisas tem que ter um mínimo de planejamento, a gente esteve aqui com o doutor Paulo Lotufo, que é um grande médico, professor titular da USP, ele falou, não, eu sou a favor do lockdown, mas tem que ter um planejamento para chegar no lockdown, não pode chegar e fechar, e eles não têm medo de fazer o lockdown, o fechamento total, porque fere muitos interesses empresariais e ao mesmo tempo fazem esses arremedos de medida que são confusas, sem preparo e sem preparo a tendência para dar errado é muito maior, infelizmente, a gente gostaria que desse certo porque se o isolamento aumenta, a gente poupa vidas humanas, então a gente torce para que dê certo, mas a gente vê que é feito de um jeito para dar errado, é feito só para dizer que fez alguma coisa. Luna, eu queria mudar de assunto aqui, viu, Donato, a gente fazer uma pergunta aqui para a Luna, o PT já decidiu que vai lançar aí o pedido de impeachment do Bolsonaro, junto com o PC do B, o PSOL, e isso deve ser talvez ainda essa semana, a Glaise Hoffman anunciou que está preparando isso, e eu quero saber aí como é que está a juventude aí, a UNE, o DCE, as entidades estudantis, como é que estão se posicionando nessa questão do fora Bolsonaro, como é que é, o pessoal vai assinar, se oito centrais sindicais já decidiram assinar essa fora Bolsonaro, então como é que está aí, como é que está o movimento estudantil, vamos botar quente ou não vamos para tirar esse estrupício aí da presidência da República, já passou da hora, hein? Eu acho que é isso, assim, os estudantes estão muito firmes no fora Bolsonaro, construindo isso, a juventude tem pedido muito isso, porque o governo Bolsonaro simboliza o fim da vida, né, ele é um governo genocida, que retira direitos, ataca a educação, ataca as mulheres e tem aí flertado e organizado muito com o fascismo e buscando um fechamento do regime ou um controle total de tudo, então é preciso a gente construir uma grande unidade da esquerda, uma grande unidade contra o fascismo para que a gente combata e pare, chega desse governo que tem destruído e tem acabado com o Brasil, com os nossos patrimônios e também com o nosso povo, né, então os estudantes estão muito animados, a gente está só muito triste de não poder estar indo na rua, de não poder estar fazendo assembleia, agitação, porque a gente sempre está nesse movimento há um ano atrás, né, exatamente no dia 15 de maio a gente estava nas ruas, foram as maiores manifestações que a gente teve e os estudantes não vão deixar barato, então já é mais esse ataque do ADNM, né, que a gente está falando, denunciando, já é mais os ataques que o ministro Ventralbe continua fazendo com a educação e não é só com a educação, é com tudo e tem acabado com a vida, com a saúde, com a educação, não tem promovido aí uma democracia para a gente continuar, então os estudantes vão estar organizados no Fórum Bolsonaro, vão estar se somando, porque hoje já não existe outro caminho se a gente não parar é esse governo, né, que tem aí colocado o povo brasileiro para o caminho da morte, então a gente está se organizando, queremos, estamos muito pelas redes sociais, acho que tem ganhado muita opinião das pessoas, né, a questão do impeachment, do Fórum Bolsonaro, de entender que o Bolsonaro não está nem aí para o povo, né, e daí foi o que ele respondeu quando perguntaram das mortes, né, e ele vai ver então o que que vai ser o povo brasileiro lutando contra esse governo, então os estudantes estão animados aí no Fórum Bolsonaro para construir tudo isso. As entidades vão entrar, UNE, DCE, UER, vão, vão entrar, porque nós estamos agora, a OAB, a Ordem dos Advogados do Brasil, já tem maioria no Conselho da OAB favorável a assinar o impeachment, né, então o presidente da OAB, o Santa Cruz, né, esqueci o primeiro nome, o Santa Cruz, né, já declarou hoje que a OAB deve entrar também aí nessa batalha do impeachment para a gente tirar Bolsonaro, agora precisa ter mobilização de rua, se a gente não tiver fica difícil, então eu acho que a coisa vai esquentar mesmo a hora que a gente puder sair na rua de novo e fazer, barulho para acabar com esse governo realmente desastroso para o nosso país, não é, Donato? É isso, Zara, a gente está chegando aqui no nosso horário que tanto o Zara quanto eu temos outra reunião aqui logo em sentida, né, a gente não sai da frente do computador. para o Zara. Não para. Ô, Donato, mais um assunto aí, peraí, tem o Felipe Neto ontem, deu uma entrevista no Roda Viva, né, o Felipe Neto, quem não conhece aí é um youtuber, né, é o nome youtuber, é um cara que faz muito sucesso aí na internet e ele era um cara que atacava muito o governo do PT, né, ele batia muito no governo do PT e ontem ele deu uma entrevista se autocriticando, né, daquele período e dizendo que agora tem que tirar o Bolsonaro e a esquerda tem que se unir. Eu não sei se você viu essa entrevista, Luna? Sim. Então, vamos só para a gente fazer essa final aí que a Luna comenta aí o Felipe Neto, Felipe... Neto. Neto, né, Felipe Neto, esse youtuber que teve ontem no Roda Viva e, enfim, mexeu aí com as redes, o comentário dele. Então, a Luna aproveita, comenta sobre o Felipe Neto e também já faz sua fala final aí para a gente poder ir encerrando. Tá legal, Luna? Tá. Não, o Felipe Neto é esse youtuber, né, digital influencer que antes batia muito no PT, como foi colocado. Ele fez uma... Falou recentemente agora, ele tem se posicionado muito contra o Bolsonaro, tem se posicionado, se identificado aí com as pautas mais à esquerda e ele falou que quem não se posicionar nesse momento político tá sendo omisso e ser omisso nesse momento é apoiar. então, ele tinha pedido aí para, né, os artistas, os comunicadores se posicionarem nesse momento, assim, se posicionar contra o Bolsonaro não é mais uma questão de opinião, é uma questão de obrigação. Então, é muito bom essa posição dele porque ele tem muitas pessoas que seguem ele, muitos influenciadores e tal, e eu acho que quando a gente se omite da política outras pessoas decidem por nós. então, a gente sempre ter opinião política, conseguir colocar, organizar, engajar mais jovens, é o nosso trabalho, é a coisa mais importante que tem, a gente trazer mais pessoas para a política para a gente transformar essa política que hoje a gente está vendo e também conseguir resistir. Eu acho que a resistência é o nome, é o que a gente tem que organizar contra o bolsonarismo, contra a extrema direita, contra todas essas pessoas que têm retirado direitos e atacado o povo. Então, queria agradecer muito o convite aqui do Donato, vamos batalhar pelo ADNEM, acho que a gente fez uma boa mobilização, acho que, de fato, vai adiar, isso é muito bom para os estudantes das classes mais baixas, mais pobres, e que a gente, é o que a gente luta, redução das desigualdades, agradecer demais essa live, é a oportunidade de estar aqui, é uma honra estar com vocês, obrigada, até a próxima e vamos lá, vamos se manter firme, porque não é porque a gente está em quarentena e isolamento social que a gente não pode convencer, conversar, dialogar com as pessoas e aí ver o fim desse governo que ninguém mais aguenta. Então, é isso, obrigado. Nós que agradecemos, Luna, muito boa essa live, com muita gente acompanhando, e amanhã a gente vai estar aqui de novo, às 18 horas, como sempre, ainda amanhã estamos definindo quem vai vir, mas vai ter a live, na quinta a gente vai estar com o Pedro Serrano, que é um grande jurista, vamos estar falando de vários aspectos da conjuntura, com esse enfoque aí de jurista, mas é um grande jurista, na sexta-feira a gente vai ter uma live um pouco diferente, vai estar o Amarildo, Amarildo é aqui da Coab Adventista, ele foi o técnico do time campeão da Taça das Favelas, e vai falar um pouco da situação da garotada. Que time ele jogava, Luna, que time ele jogava, o Amarildo? Pergunta para o Donato. Que time ele jogava? Não, ele é do meu time, dos amigos do Donato. Ah, pô. É o nosso grande quarto zagueiro lá. Ele só tem uma palmeirense, incrível. É, o Donato dá caráter. Nós vamos inaugurar, assim que terminar isso aqui, nós vamos inaugurar o campo do Curintinha do Rio Pequeno. Aí o Donato disse que vai levar o Ademir Daguia lá. Quero ver, os curintianos lá estão dizendo que vão levar o Rivelino, hein? Tomara que levem, não tem problema. Mas, enfim, o Amarildo vai estar aqui na sexta. Então, eu convido todos vocês a amanhã estar aqui mais uma vez às 18 horas. Muito obrigado, Luna, muito obrigado, Zaratini. Força aí. Amanhã, quem puder, fique em casa, siga todas as recomendações. Se for sair, use máscara, lave a mão, álcool em gel, se proteja, porque a coisa é séria e a gente precisa derrotar essa situação, derrotar esse vírus para retomar a luta em mais condições até de enfrentar esse desgoverno do Bolsonaro. Grande abraço a todos, boa noite, muito obrigado, Luna. Obrigada, é isso aí, vamos lá. Obrigada. Tchau. Tchau. Obrigado.